26 de novembro, São Leonardo de Porto Maurício. Leonardo nasceu na cidade de Porto Maurício, perto de Gênova, Itália, em 1676. Ficou órfão de mãe com dois anos. Tencionando tornar-se sacerdote, viajou para Roma e se inscreveu no Colégio Romano sob a direção dos padres jesuítas. Terminados os estudos teológicos, abraçou a vida franciscana e formou-se sacerdote com 26 anos. Nomeado professor de filosofia, dedicava-se ao mesmo tempo ao ministério da pregação e direção espiritual. Frequentes hemoptizes colocaram em sério perigo sua vida. Fez então a promessa a Nossa Senhora e recuperou perfeitamente a saúde e as forças. Por muitos anos desempenhou o ofício de superior de conventos franciscanos, em Florença e em Roma. Organizando nas regiões centrais da Itália, missões populares, para as quais Leonardo era dotado de carisma extraordinário. Nessa atividade de pregador popular, foi um dos maiores oradores sacros do seu século. Os papas, Clemente XII e Bento XIV, assistiram várias vezes às pregações do santo e declararam nunca ter conhecido o pregador tão eloquente e zeloso. Uma das características de sua pregação era levar os fiéis a uma grande devoção à paixão e morte de Cristo pelo exercício da Via Sacra. Leonardo foi um apóstolo deste piedoso exercício, que de devoção interna nos conventos franciscanos, passou para as igrejas públicas. Este santo erigiu a Via Sacra com especiais pregações a cada estação em 575 igrejas. A mais conhecida cerimônia penitencial da Via Sacra foi no Coliseu em Roma, no ano santo de 1750. Desde então, o Papa costuma fazer a Via Sacra nas Sextas-feiras Santas, neste histórico monumento. Outra importante devoção que pregava entre os fiéis era a do Sagrado Coração de Jesus em forma de hora de adoração ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Leonardo era também modelo perfeito de virtudes, que procurava implantar nos corações dos ouvintes. Possuidor do espírito de São Francisco de Assis, era amigo apaixonado da pobreza. Andava sempre descalço, mesmo no rígido inverno. Não usava hábito que não tivesse já servido aos outros irmãos da ordem e bastante gasto. Amigo de Deus, dedicava grande amor ao próximo. Durante as missões, permanecia no confessionário o dia todo, sem tomar alimento ou se permitir um descanso. Leonardo faleceu no dia 26 de novembro de 1751 em Roma. Oremos. Amém. 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 Amém.